Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Jascone e hoje eu tô aqui com The Infect. Vamos continuar essa gameplay, né? Terminar de construir essa casa linda, grande. Quero tentar fazer um arco e flecha hoje também. Daqui a pouco começa a vir uns inquilinos aí visitar, né? Querer destruir minha vida. É isso aí, se você gosta desse jogo, tá curtindo The Infect e quer ver esse gameplay avançar, já assenta o dedo no like aí, se inscreve no canal e comenta, 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 comenta. É isso aí galera, vamos lá, vamos começar, vamos terminar isso aqui. Vou pegar mais madeira. E acho que hoje o jogo vai se definir em cortar madeira, tá? Então, se vocês gostam de um trabalho de lenhador e tal, fiquem por aqui. Vou cortar muito, muito madeira. Tô pegando sempre uma árvore pequena, uma árvore grande e ele já consegue encher esse carrinho aqui. Vou fazendo o esquema aqui, ó. Eu pego os troncos, coloco pra fazer talba. O resto eu jogo no chão. Até eu conseguir pegar esses últimos aqui. Pego mais um no chão. Ele já terminou aqui, ó. Põe mais. E pegar mais madeira. Mais madeira, mais madeira. Ah, quebrou meu machado. Vamos fazer mais um machado aqui. Pedrinha. Pegar um galinho. Tem que fazer metal, né? Tipo ferro. Então, tem que deixar sempre ali... Cadê meu machado? Tem que deixar sempre ali um... Naquela forja. Tem que deixar um... Como é que tá o queimando, cara? Eu vou precisar pra fazer a mesa de trabalho, principalmente a primeira workbank. aqui. Então... Fica ligado nisso. Quando encher de madeira aqui nas... Nas... Mesas de corte. Eu vou... Começar a colocar nas construções ali. Por enquanto ainda cabe. Ó, essa última já deu. Ó, isso aí. Vou começar a colocar as planks aí, né? Eu vou aumentar a base primeiro pros lados. E depois eu vou aumentar lá pra frente. Então, eu vou deixar sem parede lateral por enquanto. Não sei quanto que eu vou ter que aumentar ainda, né? Seis... Quatro... Mais. Posso fazer é largar esses itens aqui, hein? Não, galho eu quero. Galho eu vou botar aqui no meu... Suporte pra galho. Beleza, foi. Ah, tá faltando as... Os troncos, né? Pô. É muita madeira. É muita madeira. Ó, vou botar na lateral primeiro. Pelo menos já... Visualmente parece que o negócio tá andando. Vou poder pegar mais planks. Essa mochila pequena é muito ruim. Botar ali ela consegue encher tudo de tábua. ó. Seis. 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 Tem mais? Tem. Seis. Acabou, acabou. É, eu vou concentrar em primeiro fazer as planks. Depois eu coloco as toras aí. Vou pegando mais toras também que vai precisar, né, cara? Então, vou deixar fazendo planks enquanto eu pego madeira. Bagunça aqui, hein? De novo, vou encher... Planks aqui nas certas. Pô, o que que eu tô precisando aí? Tô com falta de quê? Vou botar o G. Alto Staminas. Ok. F. Tô com sede. Ah, cara. Eu vou... comer essa ração aqui. Deu. Tem água aqui? Tem água. Tá. Beleza. Completo. Passarinho ali, ó. Vou pegar aqui o passarinho. Um pombo. Lá tem outro passarinho. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui agora. Tá aqui, ó. Parado. Não, larga. Lança. Para, filha da mãe. Vem na cabeça. Ó, já veio o amiguinho dele ali, ó. Também. Pronto. Para começar, pelo menos umas peninhas aí para fazer um arco flash. Acho que não vai dar para botar mais linha aqui. Deu. 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 Eu acho que agora não dá mais mesmo. Vamos testar aqui. É não, não e não. Então fechou. Vou botar essa madeira de volta no carrinho e vou levar ali para cima. Não dá para pular. Mas eu consigo levantar aqui. Vamos lá. fazer a fundação primeiro. Lá de cá. Aê. Beautiful. Falta aqui. Falta tudo. Falta só um tronco. Só um tronco aqui. Não é nada, não. Vamos ver aqui. Ah, estou com metal aqui, ó. Legal, legal. Só aquele também, né. Pegar mais umas pedras. Essa pedra. Também. Não tem Firewood, hein. Só um. Três. Vou pegar Firewood agora. Tá. Uma coisa que eu vou fazer é mais um baú. Aquele baú vai encher. Agora que começar a pegar... Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Vou botar um minério nesse aqui. O que mais? Minério vai para aquilo lá, né. Ah, esse aqui eu vou deixar as fibras. Ahn. Casca de árvore e a semente. É. Esse aqui eu vou deixar as penas. Os minérios. Coro de animal. Gordura. Né. Vou pegar mais Firewood e lenha. Mas antes eu vou desvaziar essas planks. Eu deu quatro. Seis. Uma. Ficou a bag certa? Tô. Fechou. É isso aí? Tem mais? Tem. Não. Tá. Vamos distribuir tudo. Já foi tudo. Ó. Achei que ia faltar. Seis. Seis. Esse lado não tem, né. Não. Acabou. Vou... Vou a conta fruta aqui ó. Batata. Melão. Deixa eu tentar comer alguma coisa. Só pra... Dar um gás, né. Perfeições. Perfeições. Três punquias. Essas árvores aqui perto eu vou tentar... Deixar essa fundação aqui. Ela tá aqui do ladinho. Eu vou atrás dessa cabra agora. Ovelha. Cabra. Ovelha, né. Cadê ela? Vai lá. Quando ela correr eu corro. Ah, vou te matar. Ah, vem aqui. Vem no fiofó. Opa, me deu um coice, viu. Que isso desgraçado. Tá. Ah, caiu o couro no chão, tá. Bora deixar o couro lá no firewood. Eu lanci aqui no meio do caminho. Deixar o firewood. Aí eu vou botar aqui que eu vou precisar aqui. Que ele queime. Deixar meio fogo de firewood. Deixa eu pegar esse ferro. Vou botar mais peldra. Aí. Já vai dar mais um ingot. Fechou. Meio fogo aqui. Três. Mais uma pedra e acender. Guardar o resto do firewood. Pedras. Deixar o resto aqui. E. Vou botar as cascas. As. Sementes. A banha. E. O ingot. Fechou, né. Vamos já deixar uma madeirita aqui. Cerrando. É. Ah, tá. Tem que pegar o couro, né. Então se. Preciso desse couro. Deixar jogado. Esquecer o couro e o osso. Mas. Preciso de mais um. Um. Bichinho desse aí. É. Uma coisa que eu quero fazer. Já pra. A parede. Aqui lateral. Não vou botar a sua boca pra cá. Quatro. Plank. Três. Vou pegar daqui mesmo. Três. Vou colocar aqui de trás. Não. Vou levantar. Fechou. Aqui eu vou botar minha. Workbank. A primeira. Não. Workbank. Cadê. Workbank. Aí. Vai encontrar o lugar. Depois eu vou botar tudo isso mesmo. Um ingot de ferro. E dez planks. O ingot de ferro tá aqui, né. Aqui já vai dar mais um ferro. Fechou. Deixa eu pegar as dez planks. Tá. Legal, hein. Deixa eu botar esse galho pra cá. Pra abrir espaço na minha back. São dez, né. E um a mais. Tá. Agora eu consigo fazer as cordas aqui. Preciso. Procurar dez. Dez cordas. Fazer as flechas. Um arco e uma flecha. Toda essa fibra eu vou fazer de corda. Esse planks que sobrou eu vou botar aqui. Agora deixa eu pensar. Vou deixar o resto nesse baú. Vou procurar minhas flechas. Ah. Pena tá aqui. Tem bastante galho aqui também. Ó. Como apareceu galho aqui ó. Teteia. Vou fazer um arco. É um desse. Um. Dois. Três cordas. Fechou. Tá no lugar errado. Pra cá. Baixadinho pra cá. Volta. Tá certo. Tá certo. Não vem um bicho pra cá. Não vem um bicho pra cá. Tá. Vou ficar aqui. Fazendo. Plank. Tô vindo uma cabra. Ovelha. Aliás. Cadê ela? Deixa eu liberar os itens que eu vou ter que pegar o couro. Tá. Parada de. Flash. Eu vou fazer. Onde é que ela tá? Tá lá. Mesmo esquema. Quando ela correr. Eu corro. Ah. Vou te pegar. Ah. Vou te pegar. Ah. Vou te pegar. Passou por dentro da pedra. Claro. Não acerta nada. Dois. Opa. Ah. Vuei. Opa. Vuei de novo. Também que ele não morre. Que isso querido. Desculpa. Desculpa. Os couros. Os animais. Os couros. Fechou. Ah. Vamos largar aqui. Esse osso. Que veio junto. Cadê? Botar. A banha. Também. Eu quero. Ver se eu boto essa carne aqui. Deixa ela cozinhando também. Aí. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Flecha. Ah. Não quero fazer muito. Flecha. De pedra. Porque. Depois. Eu vou querer fazer. De osso. De pedra. Quebra. Direto. O cara. Flecha. De pedra. Fazer. Toda hora. Onde é que tá. Esse porco. Ah. Tá lá. Eu vou. Ele não tem medo de mim. Ó. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Desculpa aí cara. Tá. Minha flecha. Minha. 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 Eu perdi. Ah não. Tá aqui ó. Vocês tão vendo? Tá enterrada no chão. Deixa eu. Vou guardar esse couro. Vou aproveitar aqui um materialzinho. Vou aproveitar que tá aqui um bichão de bobeira. Deixar o restante dos galhos aqui. Essa carne. Deixar o resto do porco aqui que eu coletei. Vamos pegar água aqui no rio. Esse lago. Vou deixar aqui purificando essa água. Posso botar já um firewood aqui também. Tá. Não sei. Vamos agora ver o que falta aqui do lado. Longwood. Vamos ver se uma delas tão bem jogadas aqui. Aqui falta quatro. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Aqui falta quatro também. Ah minha stamina baixou. Tá no carrinho. Mais fácil de carregar. Mais uma, fechou, aqui falta também madeira longa Aqui, ah, aqui falta só plank, nossa, legal, que horas tem cara, 8 e 15, não sei como a tarde, não é isso? Tá, vamos botar aqui as pedras, precisa de mais pedra, hein? Vou colocar essa pedra, papá, ferro, vou passar esse ingot aqui, é, precisar de ferro, fazer mais baú, mas primeiro vamos distribuir essas planks pra cá, pra dentro, já foi, já foi também, faltou só madeira longa ali, já foi plank em tudo aqui, faltou esse, tá, vamos botar no telhado então, já que eu tô com elas na bag, tirar, aí, telhadinha aqui desse lado também, e vou fazer essa parede da frente, na verdade, ia começar por trás, né, porque essa frente eu vou aumentar, ah, agora dane-se, agora eu vou fazer aqui, ah, eu consigo jogar aqui pra cima, deu, faltou aqui, 3, 3, tem mais 3, né, ou 2, deixa eu... Beleza! Beleza! Deu 3 aqui deu? Deu? Não. Se eu jogar aqui para cima, às vezes eu tento jogar para cima e ele vai cair para baixo da fundação. E aqui eu vou botar essas duas para cortar. É isso aí. Deixa eu ver uma coisa que eu quero fazer aqui. Storage para planks, as planks que eu pego a mais eu consigo deixar livre e não ficar ocupando espaço no bag. Estou falando de noite, hein? Noite. Achei que ia vir zumbi hoje. Não veio nenhum. Ah, essa madeira aqui eu quero fazer galhinhos. Aí, terminei essa, vou pegar o Fire Rule e vou alimentar a forja. E por falar nisso, eu tenho que ir lá pegar a Preda. Vou pegar os itens aqui. Galhinho para cá. Será que eu consigo carregar essa pedra aqui? N para levar a pedra. Não estou enxergando mais nada. Vamos ver se essa aqui tem cobre. As pedras desse espaço sem grama é para ter cobre. Ah, veio um cobre, ó. Curar esses lugares abertos, essas pedras mais grandes aí para pegar o cobre. Aqui faltou madeira longa e aqui também madeira longa. Mas o que que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte, hein? Eu vou ter que dar uma descansada. Ah, vou comer primeiro essa carne aqui. Uma só. Tomar isso aqui, vou dar uma hidratada aqui. Pô, preciso botar... tem água aqui ainda? Tem. Tá, beleza. Vou coletar essa água. Vou ver. Só deixa eu ver se dá para eu pegar mais água ali. Vou usar esse aqui, vou botar mais água. Encher de novo. É isso aí. Vou botar aqui de novo no fogo para purificar ela. Mais um dia, está chovendo ainda. Vou te pegar, cara. Estou com flecha agora. Dá-lhe um tiro bem na pinha. Aí, ó. Falei. Bubiou. Dançou. Só quero pegar minha flecha de volta. Ó, ela não vem, cara. As flechas de... Pedras. Quase sempre quebra. E ai. Mas é isso aí. Vou terminar essa casa. Agora que eu estou com arco. E a casa já está com uma estrutura para me proteger. Pelo menos eu tenho onde subir quando vem os bichos. Então, o que que acontece? Acho que daqui para frente eu consigo talvez explorar aqui já as... É... As bases, né? Não dá para dar zoom nesse mapa aqui. Fica bem pequeno as coisas. Mas tem... Uma vila aqui, ó. Várias casinhas. E outras estruturas do lado. Isso aqui tudo é vila. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui tudo é uma vila. E aqui também. Então, as vilas são grandes. E eu devo fazer isso no próximo vídeo, então. É isso aí, galera. Se vocês estão gostando aí da Infect. Se estão gostando da gameplay. Gostam desse jogo. Querem ver mais. Então, curte. Se inscrevam no canal. Deixem um comentário. Gosto muito quando vocês participam. E é isso aí. Obrigado por assistir. Obrigado por acompanhar até aqui. Eu sou o Josconi. Esse foi The Infect. E até o próximo vídeo. Valeu.